Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui tem o follow, Valdeci. Então pessoal, hoje quero falar o significado de você sonhar que adota um cachorro, tá bom? Eu acredito pessoal que é um sonho, é até bom a pessoa sonhar que está adotando um cachorro, tá bom? Olha só, esse sonho geralmente está relacionado a sentimentos de proteção, lealdade, companheirismo e responsabilidade. Pode indicar o desejo de cuidar de alguém ou de algo em sua vida, como um projeto, um relacionamento ou até mesmo de si mesmo, entendeu? Bora ver outro sonho aqui, sonhar que tem um cachorro pequeno. Eu acredito pessoal que o sonho de um cachorro pequeno é um sonho bom. E também pessoal, a vez, algum tipo de que sonha com um cachorro pequeno que você tem, vamos dizer, você tem filho e você sonha com um cachorro pequeno brincando, é um sonho bom, entendeu? Agora se você sonha com um cachorro pequeno, a vez machucado, a vez pode se relacionar a alguma coisa com seu filho, vamos dizer, você sonhou com um cachorro pequeno e se machucou. Às vezes o seu filho pode se machucar, entendeu? É tipo isso pessoal, eu tive uma interpretação baseada, eu acredito que às vezes algumas coisas que acontecem com um cachorro pequeno, se você tem filho pequeno, pode também estar acontecendo com seu filho, tá bom? Mas em geral sonhar que adota um cachorro, eu acredito que é um sonho bom relacionado à questão de proteção, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais!